É isso mesmo, Astério, final da noite de domingo, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, viatura 06 de suporte básico e a 01, que é suporte avançado, foram acionados para dar atendimento a um jovem de 16 anos. Segundo informações levantadas pela polícia, esse jovem de 16 anos, ele havia ido acompanhar, e tinha ido acompanhar a esposa dele, que estava ali em trabalho de parto na maternidade Bárbara Eleodora. E ele estava na rodovia C40, voltando para casa após ter ido à maternidade. Ele estava voltando para casa a pé e estava sozinho. Quando, ali em frente ao parque de exposições, o Rio de Viana, a polícia levantou as informações de que um veículo parou e as pessoas que estavam dentro desse carro pediram algumas informações ao jovem de 16 anos. Quando ele se aproximou do carro e começou a passar as informações que foram pedidas ali pelo pessoal que estava no interior do veículo, um dos homens que estava no carro sacou uma arma e efetuou pelo menos dois disparos. Um dos disparos atingiu a região do abdômen, enquanto ele acabou sendo atingido ali também, possivelmente por um segundo disparo na região, também um disparo de raspão na região do rosto. Agora, claro, ele foi encaminhado aqui para o pronto-socorro de Rio Branco. A primeira ambulância do atendimento foi a 06, devido à gravidade solicitou apoio da 01. O quadro clínico do jovem de 16 anos foi estabilizado e aí ele foi conduzido aqui para o PS. Agora, é um caso que deve ser investigado também, afinal nós estamos falando de um crime contra a vida. Ainda os policiais do 2º Batalhão, no local, ainda fizeram levantamento de informações para realizarem buscas, mas pelo menos até o fechamento dessa reportagem, nem o veículo, nem suspeitos foram encontrados. A equipe de pronto-emprego da Polícia Civil também se fez presente no local, colheu as primeiras informações e agora o caso, como eu já disse, vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP. Você acompanhou as imagens da chegada dele aqui no pronto-socorro de Rio Branco, mas veja nesta outra imagem também ele no local, que estava caído no chão, momentos antes de receber o atendimento dos profissionais do SAMU. É mais um crime contra a vida registrado na capital, Rio Branco. Com imagens de Cléristo Amorim e Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.